Quero ficar no teu corpo, feito tatuagem, que é pra te dar coragem, pra seguir viagem, quando a noite vem, e também pra me perpetuar em tua escrava, e você pega, me esprega, nega, mas não lava. Quero brincar no teu corpo, feito bailarina, que logo se alucina, salta e te ilumina, quando a noite vem. E nos músculos exaustos do teu braço, repousar frouxa, murcha, fábrica, morta de cansaço. Quero pesar, feito cruz, nas tuas costas, que te detalhem postas, mas no fundo gostas, quando a noite vem. Quero ser a cicatriz de sonha e corrosiva, marcada a frio, a fé e fogo, em carne viva. Corações de manhã, põe sereias e serpentes, que tirabiscam o corno todo, mas não sentes. Corações de manhã, põe sereias e serpentes, que tirabiscam o corpo todo, mas não sentes. Obrigada.